Blog do Carlinhos, estamos aqui em Trisidela do Vale, na casa do prefeito Fred Maia conversando com o deputado federal Everton Rocha e agora com o vice-prefeito doutor Davidson Balé com ex-prefeito e grande liderança aqui da região Jânio Balé Primeiramente aqui, doutor Davidson satisfação também hoje o senhor reencontrar o deputado federal Everton Rocha? Com certeza, cara deputado Everton Rocha, esse grande amigo, grande guerreiro que nunca deixou de ajudar a Trisidela nunca deixou de trazer recursos promover melhorias para a nossa cidade sem dúvida nenhuma é sempre uma grande honra poder estar perto de Everton e eu quero aqui afirmar, usando as palavras do Fred o nosso deputado Everton Rocha, futuro senador sem dúvida nenhuma, entre todos os políticos que já passaram por Trisidela é o que mais agrega, é aquele que não só todos os vereadores o prefeito, o vice-prefeito, mas também todas as lideranças do município estão em prol da campanha de Everton Rocha e não seria diferente comigo, como vice-prefeito, como meu pai um grande líder daquele Trisidela do Vale nós estamos dando todo o apoio para o nosso futuro senador, o Everton Rocha muito bem, tá certo e o ex-prefeito também, ele tá aqui, vai dar umas palavrinhas também em apoio à pré-candidatura do senador é verdade, o Beto falou tudo a respeito do que me representa a nossa família na questão política e em primeiro lugar eu acho que nós temos um compromisso esse compromisso tem sido honrado já há 16 anos eu acho que isso é uma das coisas que não é fácil, nós estamos vendo hoje a descredibilidade política, lamentavelmente nós temos que falar nisso nós reconhecemos, né, que a nossa, a nossa, a nossa despresidencial está grande com relação à questão da prática no Brasil e eu acho que, diante disso, nós não podemos é baixar a cabeça, né nós temos aqui erguer a cabeça e mostrar que cada um dos nós que assumimos a política todo, principalmente o mandatário, com responsabilidade, nós temos que ter a consciência de que nós temos que levar isso por frente de mostrar para a população brasileira, do estado do Maranhão, do presidente do Vale de que ainda é capaz da população vir às urnas, votar em alguém, confiar, né, nessas pessoas que realmente possam fazer alguma coisa de melhor para a população e a questão do Everton eu vejo com muita esperança uma esperança jovem, né, uma esperança que realmente temos, temos que mudar, nós temos que alternar nós temos visto aí políticos já é ultrapassado no mandato disputando a eleição de senador eu acho que o Everton representa essa nova esperança uma pessoa jovem, um deputado atuante tem feito muito por trás dela eu acho que, diante disso nós fazemos o grupo o prefeito Fred Maia nós não podíamos deixar de bater na mesma tecla que todo mundo bate e que o Everton Rocha realmente será nosso senador e com a esperança do povo e Deus o que nos dá será eleito e fará muita coisa pelo Maranhão e para todos nós do Vale são palavras fortes aqui a gente vai ouvir aqui vamos ouvir aqui o deputado você acabou de receber uma declaração de apoio forte de uma liderança tradicional que é o Jânio Balé e de uma liderança também que é o do vice-prefeito doutor Davidson Balé e como é que o senhor recebe essas manifestações de apoio deputado? claro que com muita alegria com muita responsabilidade aumenta cada vez mais essa tarefa que eu estou assumindo porque diferentemente dos outros senadores todos que foram eleitos ao longo das décadas do Maranhão que todos foram premiados o Palácio escolhia e premiava alguém para ir para lá curtir a sua aposentadoria seu final de carreira já foi tudo vai ser senador dessa vez a gente está fazendo diferente então eu estou olhando essa missão como uma tarefa eu não estou indo lá terminar a carreira eu estou lá no meio da nossa carreira com todo o gás com todo o vigor o Davidson Balé é um jovem dedicado amigo leal ao seu grupo político ele com o Fred tem mostrado que quando se faz as coisas as claras com honestidade com franqueza você consegue de verdade construir um projeto a longo prazo há quanto tempo essa parceria existe e ela tem dado certo o Jânio ele é dos nossos bons quadros do PDT então foi um grande apoiador e amigo do Dr. Jackson que tinha o maior carinho maior respeito por ele e toda a sua família então eu tenho certeza que esse momento agora é um momento importante não só para a história política de Trisidela mas também para a nossa história política que acumula ao longo de toda a caminhada verdadeiros amigos aliados e pessoas que estão ajudando a construir esse projeto que como eu falei meu Carlinhos é um projeto vitorioso porque é de grupo tá certo